A Pólis de Esparta A Paz defeituosos ou deficientes eram lançados de cungo do mundo tejido, como inúteis ao Estado. Os seus celulados temíveis, que não recuavam nem perante a morte evidente, é outro dos fatores pelos quais Esparta se tornou famosa. A célebre Batalha das Termópilas, comandada pelo lendário rei Leónidas, onde 300 espartanos ofereceram luta ao exército persa durante a segunda invasão, já atingiu a cultura popular. Contrariamente a Atenas, Esparta mostrou-se muito mais conservadora nos seus modelos político e social. Para começar, nunca deixou de ser uma monarquia. Neste caso, uma diarquia ou pedoarquia, ou ainda uma monarquia dual, uma vez que o poder se encontrava nas mãos de dois reis. Uma estratificação social bastante rígida, baseada nos antepassados, os espartanos arregulhavam-se da sua ascendência dórica, alcançando-se a si próprios como descendentes de Ergos e, por isso, homens fortes, acima dos demais, e um exacerbado respeito pelas tradições passadas que conduziu a escassas alterações no seu modelo político. A criação também dos estatutos, incluindo o seu modelo militarista, é atribuída ao rei Licurgo no século VIII a.C., que, após viajar por várias terras, terá reformulado toda a legislação espartana. Após tê-lo feito, Licurgo viajou para Creta, obrigando todos os espartanos a jurar que não alterariam as leis até à sua chegada. Licurgo nunca mais voltou e as leis espartanas pouco se alteraram. Apesar de tudo, os modernos historiadores desacreditam muito no papel que a tradição atribui a Licurgo. Quanto às suas instituições políticas, Esparta é encabeçada por uma monarquia dual, onde governam dois reis em simultâneo de duas linhagens diferentes, a linhagem dos Próclidas e a linhagem dos Ágidas, descendentes, respectivamente, dos irmãos Próclos e Eurísticos, filhos do rei Dório, que conquistou Esparta no século X a.C. Longe de assumir um caráter absoluto e autoritário, os poderes dos reis de Esparta são fortemente reglamentados por outras instituições. A Apela é uma assembleia popular muito semelhante à Eclésia Ateniense, que se reunia mensalmente e onde participavam todos os cidadãos com mais de 30 anos. Não estando revestida dos mesmos poderes que a Eclésia, Esparta não era uma democracia, a Apela tinha ainda bastante destaque na função do poder executivo. A Jerúzia, homônimo espartano da Buleia, era uma assembleia mais restrita, composta por 30 membros, 28 anciãos com mais de 60 anos, eleitos pelos cidadãos na Apela, mas que desempenhavam o cargo vitaliciamente. Mais um rei e um éforo. A Jerúzia era um órgão legislativo onde se apresentavam os projetos de lei, mas também um tribunal judicial. Um grupo de cinco éforos, ou um éforado, era um grupo de cinco magistrados representando as cinco tribos de Esparta, com poderes de regulamentar todos os outros órgãos, inclusive a dos reis. Leónidas ficou para a história por ter desafiado a autoridade dos erros. Eram também estes que presidiam a Apela. Eram assim os principais censores, controlando fortemente os poderes executivo e judicial. No que toca à organização social, a polispartana estava fortemente regulamentada, embora com um sistema semelhante ao de Atenas. Os cidadãos, ou os parciatas, ou os partanos, ou ainda lacónios, ou lacetemónios, os periecos e os ilotas. Os cidadãos eram todos os homens, descendentes de outros cidadãos, com serviço militar cumprido. Tal como os homónios atenienses, eram os únicos que podiam ter propriedades na lacónia, e os únicos que podiam desempenhar cargos públicos, na Apela, na Jerúzia e no Éforado. Medidos pela sua utilidade para com a pátria, o seu ensino, bem como os seus hábitos e costumes, eram fortemente regulamentados. Aos sete anos, eram retirados das suas casas, e levados para as escolas do Estado, onde há o início ao agorres, o treino militar, que se prolongaria até aos 29 anos. Durante este, os rapazes eram fortemente treinados para serem militares, ágeis, robustos, obedientes, sofridores, resistentes à dor física, e sem temor da morte. Alto ficou registrado na Batalha das Termópilas, onde nenhum espartano aceitou abandonar o campo de batalha, lutando até ao último homem. A guerra fazia parte do seu cotidiano, e eram frequentes as disputas com recurso à violência entre cidadãos espartanos. A sua forma de exprimir concisa, com recurso a poucas palavras, deu origem ao termo laconismo. Apesar de tudo, nenhum cidadão espartano poderia abandonar a lacónia, sem pedir autorização. Os periegos, tal como os moteques em Atenas, eram estrangeiros residentes em Esparta, ou filhos ilotas libertados, sem recurso à cidadania e aos benefícios públicos, dedicavam-se geralmente ao artesanato e ao comércio. Finalmente, os ilotas, eram os chefes sem vontade própria, que vogavam pelos capos da lacónia. Descendentes dos povos nativos, da mesma forma que os espartanos eram descendentes dos dórios, foram condenados por estes últimos à eterna servidão. Sem quaisquer direitos pessoais, eram frequentemente mortos em atividades militares, em prol do entreinamento dos jovens espartanos, que, segundo os relatos, por vezes os matavam por prazer em ocasiões especiais. Ao contrário das mulheres atenienses, as mulheres espartanas usavam de certa liberdade, podendo inclusivamente participar em jogos e algumas atividades públicas, tendo que o objetivo máximo era dar aos dos homens fortes que eram fortemente treinadas em exercícios físicos. Ou algum treino militar, deveriam também participar na defesa da cidade em caso de ataque. Enquanto Atenas se sacou nas artes liberais, Esparta, por outro lado, destacou-se nas artes militares, o que de forma nenhuma atenuou a rivalidade entre ambas, sendo as duas pólias mais desenvolvidas do mundo grego. Esta grande rivalidade consolidou-se no final do século V a.C. com a guerra do Peloponese, entre 431 e 404 a.C., trazendo a vitória à Esparta, sob uma Grécia destruída e em pé de guerra, rapidamente cairá na posse de um invasor estrangeiro. O Império Macedónio, comandado por Alexandre Mago, com a morte deste último, surgirá o fim do período clássico. Ora, muito bem, vamos ao nosso resumo. Esparta localiza-se na Lagónia, na região do Peloponese e destaca-se pela rigidez do seu modelo social, onde os cidadãos eram ditos pelo seu valor ao Estado. Nisto entra o rígido modelo político-militarista, instaurado por Licurco, onde os rapazes eram fortemente treinados para serem guerreiros. A sua estrutura política compunha-se de uma diarquia, um conjunto de dois reis a governarem simultâneo, a Apela, uma Assembleia Popular, a Jerusia, uma Assembleia ao Conselho de Anciãos e pelo Efurado, conjunto de cinco magistrados que regulamentavam os outros órgãos políticos. A sua sociedade compunha-se de Esparciatas, cidadãos, periecos, estrangeiros e elotas, descendentes dos antigos povos nativos condenados à escravidão. As mulheres espartanas dispunham de muitos direitos face às de outras polias como Atenas, podendo participar em jogos, reuniões públicas e na administração de bens.